O tempo passa realmente a correr. São 25 anos de Playstation, desde a data em que nasceu e foi lançada no Japão, um bocadinho menos, 24 anos e alguns meses na Europa, e a minha casa, um pouquinho menos. Foi apenas em 98 que consegui finalmente juntar o dinheiro que precisava para comprar uma Playstation. Precisamente, esta Playstation, esta é a minha consola, que comprei em 98, que hoje, em 2019, ainda funciona, admito que graças a uma pequena contribuição, um pequeno transplante de uma consola igual, e porquê? Porque esta consola é a consola que eu prezo, foi aquela que me acompanhou desde a adolescência e eu queria mantê-la a funcionar. Porque esta consola não é apenas a consola que eu comprei, é também um pedaço da minha história pessoal, que carrega em si, nos jogos que eu joguei, as memórias das amizades, da adolescência, dos namoricos, das desilusões, das paixões, das alegrias e das tristezas, dentro e fora daquilo que é o mundo dos videojogos, e seria impossível para mim trocá-la, ela que está tão imbuída de memórias minhas, trocá-la por uma consola igual. E essas memórias, falando especificamente de videojogos, comecei a minha viagem na Playstation 1 com um grande jogo de luta, o Tekken 2, que marcaria muito aquilo que são os jogos de luta tridimensional, e depois acabaria por passar por um catálogo brilhante que marcou a história dos videojogos, falamos de Final Fantasy VII, Final Fantasy VIII, Dino Crisis 2, Metal Gear Solid, são alguns dos dezenas de jogos que joguei, que fui trocando com amigos, que fui recebendo de empréstimo, que fui alugando até na altura, e que me garantiram anos e anos de jogo e de alegria e de conhecimento. E foi também esta consola, esta primeira Playstation, que ainda funciona, como vos digo, o primeiro passo numa relação com uma marca, que viria a marcar também a história dos videojogos, e que permanece até hoje. Portanto, sendo a Playstation parte do meu crescimento e uma parte fulcral da minha adolescência, tenho que lhe dar os parabéns e agradecer-lhe toda a companhia que fez em momentos felizes, mas também em momentos em que o conforto emocional foi encontrado através do que de melhor era feito nos videojogos.